Ah, estamos em um restaurante chamado James Squire Craft Squire Oi? Craft Squire, James e a cerveja Ah tá, enfim Eu tô aqui na maior dia-a-dia feiosa O Rafa tá bonitão porque ele está do trabalho Isso aí não, né? É, quer dizer, tá na hora de almoço dele, a gente se encontrou E a gente vai tentar comer com... A gente pediu dois pratos, não sei se vai dando pra ouvir porque Tem uma barulheira, música alta Aliás, não sei nem se o Youtube vai Ele vai cortar o nosso vídeo por causa de copyright Mas a gente pediu um chicken par mediana e um canguru Daí se eu não gostar do canguru, eu como um chicken par mediana e o Rafa come o canguru Oremos Essa é a aparência do prato Veio as carnes de canguru, embaixo tem uma batatinha Uma salada, um tomate seco Parece um bife normal Parece um bife normal, vamos ver Olha a verdade Tem levemente seco Dá uma pontinha também Mas lembrou muito carne de vaca É bem parecido Mais algum comentário Lembrou bem carne de vaca no... Eu não sei como eu preparo, mas me lembrou carne de churrasco É isso que você lembrou do outro mês? Ok, ele é bem parecido no carne de vaca Acho que o gostinho dele é um gosto um pouquinho diferente no final É, o retrogosto dele é um pouco diferente Mas acho que substituiria fácil carne de vaca Considerando que é quase 0% de gordura Mesma quantidade de proteína E tem em abundância aqui É tudo orgânico Porque não tem de fazenda É de caça mesmo Carne de caça Então se não fosse caro Porque não é barato É mesmo preço de carne de vaca Né? Não? Mais barato Mais barato? Vamos parar de comer carne de vaca Vamos comer canguru Beleza, tá aprovado então Tá Foi tudo canguru E o frango também Ele ainda tá matando o meu frango Que eu não dei conta de comer Rafa gostou, né? É carne, né amor? Rafa comeu até de crocodilo esses dias Aí uma coisa que a gente tem que experimentar E aqui também E aqui também? Olha lá A próxima vez quem te vier Vamos experimentar Tchau Tchau